Bom, como prometido, agora finalmente nós vamos colocar as suas perguntas para o Oswaldo responder. Vamos começar com o D'Alessandro Mangueira. Olá, meu nome é D'Alessandro Mangueira e eu queria perguntar ao Oswaldo, com tantas mazelas acontecendo no mundo e percebendo que a gente teve uma regressão, isso no mundo inteiro, o que te motiva a compor, o que te motiva a continuar exercendo a arte como ofício. Olha, D'Alessandro, obrigado aí pela tua pergunta. Vamos comentar dois aspectos da tua pergunta. Primeiro, quando você se refere a uma regressão que o mundo teria tido. Você sabe, amigo, que eu acho que a humanidade melhorou muito, cara. Hoje em dia, infelizmente, ainda existe preconceito, mas há 500 anos atrás existia escravidão. Hoje, infelizmente, ainda existe preconceito sexual, mas há 300 anos atrás era crime. Qualquer desvio, ou melhor, qualquer coisa que eles achassem que era desvio de conduta. Então a humanidade, ela tem melhorado sim. Eu não concordo que há uma regressão. E quanto à segunda parte da tua pergunta, que é o que motiva a continuar compondo, criando, eu crio por compulsão, eu crio porque eu não consigo achar graça na vida sem criar. Eu crio por um defeito, eu sou uma máquina quebrada. Eu não consigo achar graça em hobby nenhum. Queria muito, porra, adorar jogar golfe, tênis ou viajar. Mas eu só gosto de arte. Então essa minha fratura me faz criar e continuar criando compulsivamente. Por isso que eu agradeço tanto a sorte de poder viver talvez a única coisa que eu amo, que é a arte. Oswaldo, a sua arte é seu escudo ou a sua espada? Cara, essa pergunta é bonita. Não tem uma resposta tão bonita quanto a própria pergunta. Ela é meu escudo ou a minha espada? Se eu tiver que optar, ela é o meu escudo. Ela é o que me protege das coisas. E não é a minha espada porque eu não pretendo atacar ninguém. Já dizendo eu é rosa, né? A vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que vai samba também. Então eu diria que é o meu escudo. Como você lidar com a idade? O artista pode envelhecer no palco ou ele precisa sair do palco para envelhecer? Ah, o artista pode envelhecer no palco. Isso não tem problema nenhum. Mas nenhum mesmo. A idade não serve para muita coisa, não. Serve para a gente se iludir de que ficou mais sábio. Mas é uma puta de ilusão. A sensação real que eu tenho, cara, é que eu vou começar amanhã. Porque amanhã eu vou gravar o meu primeiro disco. E também existe uma... A gente fica achando que aprendeu para caramba com a idade, mas tem muita coisa que a gente desaprendeu. E aí não sei se nessa balança a gente aprendeu mais do que perdeu. Porque os cuidados se alojam e uma espécie de uma lógica falsa, se não falsa, ilusória, vai se apoderando. Ou pode se apoderar da cabeça de você quando você vai ficando mais velho. Você acha que consegue equacionar o mundo, você acha que consegue raciocinar o mundo. E o mundo não é equacionável. O mundo não é raciocinável. Então é preciso cuidar, entendeu? Eu pretendo, a partir desse ano, entrar na adolescência. É a minha intenção. Eu não sei se apoderar, 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 eu não sei se ap